Maria Vieira voltou a tecer duras críticas a Hermann José nas redes sociais. Depois de ter feito uma publicação, na qual lançou várias farpas à RTP, a atriz trocou vários comentários com os seguidores e o humorista não foi poupado. Ninguém, com cérebro, perde o seu tempo a ver a RTP. Tem lá coisa mais deprimente do que assistir aos entedientes programas do Hermann José, onde ele passa o tempo a dissertar sobre a sua desinteressante vida pessoal, impedindo os convidados de venderem o seu próprio peixe, começou por dizer. O programa do fulano tem audiências miseráveis, ninguém perde o seu tempo a ver aquela estupada e no entanto ele continua no ar porque o Nuno Arthur Silva, que foi sócio dele durante vários anos, é que manda na RTP e por lá o vai mantendo a doses de pão de loa engordurante, acrescentou. Um internauta perguntou a Maria Vieira se via o programa de Hermann José e a atriz negou. Não, não vejo. Como sabe, nos dias que correm, as redes sociais informam-nos até daquilo que nós não queremos saber, afirmou, acrescentado ainda, há muitos anos que o Hermann José é acusado de não deixar falar os seus convidados, de ser um chato e um arrogante de galochas e de ser um protegido do Nuno Arthur Silva que foi sócio dele durante muito tempo. E se assim não fosse, o Hermann José já não faria televisão há mais de uma década, pois as audiências dele são absolutamente miseráveis e insustentáveis até para uma televisão pública que é paga pelo desgraçado do povo. Num outro comentário, um dos seguidores de Maria Vieira recorda que esta trabalhou vários anos com o humorista e a atriz e se escreve um longo texto a explicar que a sua carreira teve muitos outros projetos. Nada devo ao Hermann José e ele nada me deve a mim. Trabalhei com ele e para ele, ele sempre me pagou muito bem e a tempo e horas e a tudo. De resto, não tenho, nem nunca tive nada em comum com ele, nunca fomos realmente amigos, apesar de muita gente achar o contrário, e a prova disso mesmo é que ele foi uma das pessoas que mais espalhou mentiras e calúnias a meu respeito apenas por despeito e por inveja da carreira internacional que eu tive na televisão e no cinema e que ele nunca teve, apesar de sempre o ter desejado. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto